Os ensinamentos bíblicos são estáticos. O que a Bíblia ensinava no passado é a mesma coisa que ela ensina hoje. Nada mudou. A ciência, por sua vez, está em constante mudança. Aquilo que é ensinado como verdade hoje pode ser mudado amanhã. Um exemplo disso foi a teoria atômica de Dalton. Essa teoria afirmava que o átomo era indivisível, mas ela estava errada. Na ciência não existe verdade definitiva, muito menos uma teoria definitiva. E é exatamente aí que pessoas cientificistas, como os ateus militantes, podem se dar mal. Na verdade, isso já aconteceu uma vez, quando a crença no universo eterno foi derrubada pela teoria do Big Bang. Mas, entre as doutrinas religiosas que mais pegaram carona com o conhecimento científico, nenhuma supera o kardecismo. O kardecismo espírita não só pegou carona com o conhecimento científico da época, como produziu seus próprios dados científicos. Isso mesmo, através das mensagens, supostamente psicografadas, alguns médiuns espíritas descreveram o cosmos, citando detalhes de nossa lua e dos planetas de nosso sistema solar. Acontece que esses espíritos não são tão bons assim em astronomia. Vejamos alguns de seus erros. No livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 6, página 25, os espíritos disseram a Kardec que a lua era como um globo de cortiça, cuja base voltada para a Terra era formada de chumbo, e o lado oposto era rico em fluídos. Pelo jeito, esses espíritos nunca estiveram na lua. No catecismo espírita, Léodênis afirma que o planeta Urano tem 4 luas, Saturno teria 8 e Júpiter teria apenas 4 luas, além de ser favorecido com uma primavera constante. Mas hoje sabemos que Urano tem 27 luas, Saturno tem 62 luas e Júpiter tem 67 luas. Além de ser fustigado por um inverno rigoroso, onde as temperaturas oscilam entre 130 e 140 graus negativos. E não para por aí. Os espíritos também revelaram a Kardec que Marte não tem nenhuma lua, e Saturno tem apenas um anel formado pelo mesmo material do planeta. Acontece que Marte possui duas luas, e Saturno possui vários anéis, que não são feitos com o mesmo material do planeta, mas por inúmeras formações de gelo e poeira. Que isso sirva de lição. Se sua doutrina filosófica pega carona com o conhecimento científico atual, ela pode perder sua base a qualquer momento, pois a ciência não para.